Para que nós nos fixemos bem nisso, nesta ideia deste mundo que rui e de um outro mundo que surge, e sempre lembrados da doutrina católica a respeito do verdadeiro sentido da palavra aristocracia, quer dizer, a Igreja Católica ensina, e eu não me parto de dizer isso, que as três formas de governo que há de monarquia, governo de um, aristocracia, governo de alguns, democracia, governo de todos, que as três formas de governo em si são lícitas e que não contrariam em nada a doutrina católica. Mas que essas formas de governo sendo lícitas, entretanto, não se pode por isso dizer que nenhuma seja invista, nenhuma seja má, todas elas espelham de alguma maneira a grandeza de Deus. E diz São Tomás de Aquino, que aquela que mais espelha a grandeza de Deus, é aquela que reúne as três formas num todo. Esta forma não pode ser imposta a todas as nações, não pode ser do mundo inteiro, variam as circunstâncias, variam os tempos, variam os lugares, o princípio fica pouco. Mas, Pio XII acrescenta nos seus discursos ao patriciado e à nobreza romana, que a aristocracia é um valor próprio, e que esse valor deve existir representado em algumas instituições, até mesmo nas sociedades e nas próprias de governo democrático. É, portanto, algo que, como um valor da cultura e da alma humana, não necessariamente como uma categoria de preeminência social, mas como um valor de cultura e da alma humana, tem que existir por toda parte onde as coisas estiverem bem ordenadas. Isto é o ensinamento entre os dois. Já que os senhores falaram, tocaram de neve neste assunto aqui, eu vou tratar rapidamente deste assunto na noite de hoje, por meio de exemplos. O princípio primeiro que a gente deve tomar em consideração é o seguinte, os senhores sabem que o mundo é hispérico, ou pouco mais ou menos hispérico, e que, portanto, há ocasiões em que os homens estão de cabeça para baixo em relação ao ponto em que eles têm estado de cabeça para cima. Mas eles não percebem porque a força da gravidade faz com que o sangue e o peso todo reflua sempre para o centro da terra, de maneira que eles não têm um ponto de referência e movam no céu em relação ao qual eles podem saber que estão de cabeça para baixo e cabeça para cima. E nessa concepção, eu estou usando uma linguagem de ritmo e chimpancinho para distribuir a coisa, nesta concepção nós todos, por exemplo, no momento em que estamos sentados de cabeça para baixo. Em relação ao momento em que eram dias e estavam de cabeça para cima, muito infantilmente e muito sumariamente. Assim, há homens que nascem durante o dia, há homens que nascem durante a noite, e eles nascem, portanto, às vezes de cabeça para baixo, às vezes de cabeça para cima, conforme a hora em que nasceram. E isto que se pode dizer da posição física do homem, se diz também da posição psicológica do homem no segundo sentido da palavra. Há mentalidades que são de um modo tal que o indivíduo tem a impressão de que naturalmente, falando, o centro do universo não são eles, não é cada um deles. Mas que para eles as coisas são como se eles fossem o centro do universo. O centro de todas as atenções, de todas as preocupações, de todas as apetências deles, de tudo quanto eles inteligem, é aquilo que eles têm que fazer, aquilo que eles são, aquilo que convém a eles. O que for de uma esfera maior do que isto, para eles passa a ser desinteressante na medida em quem está distante deles. De maneira tal que, vamos dizer, um fato que se passe a uma grande distância deles, esse fato não lhes interessa, porque eles estão longe nisso. Vocês conhecem o caso de Éssere Queiroz, contando a história de um almoço em Portugal, em que ele fala do famoso pé da Luisa Carneiro. Os que conhecem, levantem o braço que eu me disseram que estereis de narrar. Bem, em duas palavras, Éssere Queiroz descreve no interior do Portugal, aquele interior tão tranquilo, tão largo, tão farto, tão repousando sobre si próprio, numa casa de certa distinção, e depois acabam o almoço desnumindo. O almoço teve esplêndido, estiveram presentes vários convidados da família, passam todos para a sala ao lado para conversar. Mas o peso do almoço opulento, da comida portuguesa, que é muitas vezes difícil de digerir... Os senhores sabem de um restaurante em Lisboa que se chama Alcarta Brutus, aonde o Sr. Paulo Brito comeu? E onde eu teria comido se eu soubesse os Alcarta Brutus quando eu tive em Lisboa? Bem, depois do almoço vão todos para uma sala ao lado, e à medida que a digestão se faz, o sono sobe. À medida que o sono sobe, a conversa vai se amortecendo. Por educação, cada pessoa joga de cá e de lá uma palavra, a coisa se arrasta, vem um carteiro, entrega os jornais e espalha um pouco os jornais por ali, e um ou outro lê alguma notícia. Lê alto alguma notícia no desinteresse geral. Quando alguém vê uma notícia de um desastre medonho na China, um rio, não me lembro o que é, mas digamos, um rio transbordou e, vamos dizer, cem aldeias ficaram submersas, destruindo não sei quantas vidas, quantas casas, quantas lavouras, quantas culturas, quantas obras de arte, quantos pagodes... Foi uma catástrofe. E o Eça então descreve com aquela capacidade de reconciliar a realidade que ele tinha, ele descreve todo mundo, ouvindo aquilo assim, como a pena platônica dos filianos que diziam que é a laranja de Portugal, é quase um outro mundo. Ainda mais naquele tempo de um telégrafo escasso, em que todas as comunicações eram passadas por navio, não havia ainda avião. A China era o fim do mundo, era o outro mundo. De repente entra alguém e traz um aviso. A senhora Dona Luísa Carneiro, que estava sendo esperada para o almoço e que não apareceu, não deu certo fazer, mas não deu certo. Mandava um recado pedindo desculpa, mas ela tinha tido uma queda na rua e tinha machucado o pé. Como a Dona Luísa Carneiro era amiga de todo mundo que estava lá na roda, foi um almoço. Mas Dona Luísa Carneiro, mas ficou o pé, pois hoje teria sido. Manda imediatamente bilhetes e recados para Dona Luísa Carneiro. E o sono, que a catástrofe dos chineses não tinha ter ocorrido, o simples pé da Luísa Carneiro ter ocorrido. Essa, muito finamente, foi o ponto final e não comenta o fato. Mas fica entendido o inconveniente da alma humana que ele queria apontar aí. É que uma catástrofe, absolutamente falando grande, ocorrida na China, para o homem comum é como se não fosse nada. Por quê? Porque não diz respeito ao círculo no qual ele se move. Então não é nada, porque para ele o centro de tudo é ele. Bem, pelo contrário, o pé da Luísa Carneiro é uma coisa insignificante de uma senhora que nas ruas tranquilas de uma aldeinha de Portugal caiu, machucou o pé, está com o pé estendido, passando sonolentamente o domingo em casa, uma bagatela. Mas é muito importante porque é uma pessoa da roda dele. E como isso toca a ele, então pega a dona Luísa Carneiro e fica valendo muito mais do que, em todo caso, o que aconteceu na China, que é distante. E aqui um beso do espírito humano fica indicado. E esse beso é o que diz respeito a eles importa na medida e no sentido que diga respeito a eles. O que não diz respeito a eles, não importa em nenhum sentido e nenhuma medida. Os que são assim são os espíritos cursos. São mais ou menos como homens afetados de uma forte miopia e que não veem a não ser no espaço necessário para eles se moverem. Quer dizer, os horizontes maiores eles não conseguem perceber. Por quê? Porque não é necessário para eles, porque eles têm sempre a falta. É tão vontade, se para pegar os objetos, para ver as coisas, para se movimentar eles veem o necessário, pouco lhe importa saber como são as estrelas, como são os horizontes, como é o mar, nada. Para eles está acabado. É um outro tipo de homem que é o contrário. Eles só se interessam pelos grandes horizontes, pelas grandes coisas, pelos grandes... Por aquilo em que eles não estão no centro. Tem um gosto enorme nisso. A ponto de relaxarem às vezes aquilo que dizem imediatos. Então os senhores veem com frequência artistas, poetas, grandes generais, grandes diplomatas, etc., que deixam a família na miséria, que não cuidam dos seus próprios interesses pessoais e que vivem com a cabeça posta em coisas que estão muito acima das cogitações divisatas deles. Isto é um defeito ou é uma qualidade? A primeira vista é um defeito, porque o homem deveria ver longe e ver perto. A vista boa, proporcional, normal, vê as estrelas tanto quanto a normal e sabe ler a letra pequena dos sem auxílio de lentes. Esta é a vista perfeita. Sabe observar uma formiga sem auxílio de lentes e sabe ver uma montanha ao longe com que na montanha se passa igualmente sem auxílio de lentes. Esta é a vista perfeita. Vê muito bem longe, vê muito bem perto, vê tudo quanto interessa, muito embora na verdade. Na realidade, alguns homens têm uma vocação especial. Nossa Senhora os chama para verem de longe e não se ocuparem com o que está perto. Na vocação especial lhe está uma qualidade, porque há uma tal absorção no que está mais alto e mais longe, que eles como que voam e são mais anjos do que homens, para uma vocação especial. Então, os senhores têm santos assim. Os senhores conhecem o episódio mais do que sabido por todo mundo. São Luís, rei de França, convida São Tomás de Aquino para o almoço. É uma honra ser convidado para a mesa do rei. O superior vai com São Tomás de Aquino e começa a conversa. São Luís presidindo. Todo mundo tem por obrigação estar atento ao que diz o rei. E é claro que é o rei que faz a conversa. O rei começa a conversar. Aliás, São Luís tinha muito boa prova, era muito bom interlocutor. O rei começa a conversar e São Tomás reemerge nas suas preocupações e se esquece que ele está na mesa do rei. E ele, que era corpulento, de repente dá um soco na mesa e diz, ergo com cruz um contra maniquel. Portanto, conclui-se contra os maniquelos. Égios, mais ou menos nópticos do tempo dele. O superior, Frei Tomás, Frei Tomás, São Luís. Frei Tomás chegou com uma grande conclusão. Mande depressa pegar material para escrever, para tomar nota do pensamento para não perder. Veio gente depressa, tomou nota do pensamento de Frei Tomás e depois Frei Tomás normalmente, e mansamente entrou na conversa. Mas não há luz nova que nasceu de maneira, novos argumentos contra os maniquelos. Frade, chamado ao abandono das coisas da terra, chamado a preocupar-se exclusivamente com as coisas do céu, São Tomás de Aquino, evidentemente, fez bem na própria mesa do rei nem olhar para o rei. Mais terrível ainda, na mesa do santo, não olhar para o rei. Os maniquelos. De pegar os maniquelos e provar. É o grande ponto. Ele fez perfeitamente bem. Mas houve santos a quem Deus chamou para uma outra forma de perfeição. Os senhores já conhecem também o fato muito sabido. Santa Teresa de Jesus estava preparando um almoço para as freiras e teve um êxtase, em que ela foi raptada aos céus, em espírito, e teve uma visão altíssima. Ela era uma grande mística com visões absolutamente transcendentais. Ela teve uma visão altíssima e contemplou a Deus, enquanto ela fazia uma panqueita. Por exemplo, panqueita precisa bater, precisa fugir no ar para virar de um jeito ou do outro. Quando a auxiliar da cozinheira entrou, viu-a no êxtase, na glória de Deus e batendo direito a panqueita a panqueita. Quer dizer, no mais alto do que ela fazia, superior a São Tomás nesse ponto, não quero dizer absolutamente, mas nesse ponto a ação dela era mais alta que a de São Tomás. Porque São Tomás estava pensando nos maniquelos, ela estava vendo Deus passo a passo. Deus falava a ela naquele momento. Apesar disso, Deus ajudava a bater a panqueita. E ela, por espírito de disciplina e por senso da sua resolução, ela tinha esse poder de ser lítico e ao mesmo tempo estava fazendo panqueita. Mais característico ainda, talvez seja esse dito de Santo Inácio de Loyola, que eu creio ter repetido aqui também, algum tempo atrás, não me lembro bem, a respeito do seguinte. Ele media tão bem o pró e o contra de tudo o quanto ele fazia, e, portanto, qual era a razão última da deliberação tomada, da convicção formada ou da deliberação tomada, ele media tão perfeitamente que no simples passar por um novício da companhia, portanto que companhia tem de mais modesto que um novício, passar por um novício da companhia e tirar barrentes para ele. No ato de ele que era barrentes, ele poderia encher uma folha de papel com, por exemplo, 15 motivos pró e, digamos, 18 e contra, cumprimentar a descendência de ter cumprimentado, de ter respondido o cumprimento com este ou aquele barrentes. Quer dizer, é uma visão agudíssima do que lhe está imediato, mas sem ter perdido a noção, em nenhum momento, daquilo que é o verdadeiro instante de todas as coisas, que é Deus nosso. Bem, esta exposição que mostra aos senhores várias famílias de alma, Santo Inácio agindo, portanto, com a finura de um político, de um outra político. Estou certo que um Talleyrand ou um Metternich não saberia calcular tão bem um cumprimento como Santo Inácio, como Santo Inácio de Galhiora. Bem, Santo Inácio agindo como um político, estava com inteiro posto nos acontecimentos deste mundo. No extremo ou pouco, que vocês podem imaginar, São São Tomás e Aquino, pensando nem na panquete, nem no rei da França, nem no santo que ele tinha dentro dele, mas pensando definitivamente o que ele tinha dentro dele. É uma gama enorme de variedades, porque é na variedade que se espelham as pretensões infinitas de Deus. E então, a gente compreende bem que tem que haver gente que preste atenção em tudo, preste nesse sentido a palavra, que de tudo aquilo que Deus criou e que é conforme a Ele, foi feito para ser visto pelo gênero humano. Esse é o princípio geral. E tem que haver homens com feitiço de espírito para ver cada coisa. Uns veem mais uma, outros veem mais outra. Mas tudo é objeto para ser contemplado muito atentamente por um certo tipo de homem. Vou dar um exemplo modesto. No uso doméstico não há nada de mais comum do que uma chica, uma canega, uma colherzinha de remexer café. Se os senhores vão ver a variedade de formas e de estilo de colheres de remexer café que se tem fabricado no mundo, desde que há café, os senhores veem que se poderia fazer um museu enorme com essas variedades, e que o homem fez mil obras de arte e mil horrores com colherzinhas de remexer café. Quer dizer, a colher de remexer café é uma criatura indireta de Deus, porque ela foi modelada por aqueles que foram criados por Deus. Só em torno dessa coisa, o talento humano quantas modalidades inventa, quanto o homem pensou a respeito de colherzinha de remexer café. É um certo tipo de homem. São os que têm espírito feito para isso, mas Deus quer que alguns tenham espírito feito para isso. E o resultado é que em alguns lugares da Europa se fizeram colherzinhas de remexer café tão magníficas que na Áustria chegou a venir. Quando o imperador da Áustria oferecia, no fim de certas recepções, com centenas ou mais de um milhares de convidados, ele mandava oferecer café para os lacaios, a colherzinha era de ouro, mas já se sabia, por tradição, que era tão bonita que o convidado tinha o direito de levar para casa. E era um presente do imperador. Os senhores tomam outra coisa, saleiro. Um exemplo tão rotineiro, um saleiro, a coisa mais rotineira que pode haver no mundo. Pois bem, o que há de variedade de saleiros é uma coisa simples. Poder-se ir a fazer um museu de saleiros. E eu me lembro de um saleiro feito por um Fafígara, que foi um dos grandes artistas da Grapeca, Benedetto Schellini, ele mesmo muito propenso a um gênero de arte que me toca muito. Eu gosto muito do esplendor, dos objetos próprios ao uso do homem. Exatamente colherinhas, saleiros, toalhas, cortinas, tapetes, cristais. A tudo isto eu sou muito sensível e fiz um esplêndido. Ele fez um saleiro que foi parar na mesa dos reis da França e que era um vandadeiro esplendor. Era todo de ouro, enorme, ocupava um centro de mesa enorme, com as figuras mais ou menos deste tamanho. E representava Netuno, o deus dos mares, com o seu tridente, remexendo assim, seguido de uma série de divindades mitológicas, marinhas, todas assim, correndo, engracejando e outras, remexendo, uma pirâmide de sal branquíssimo e finíssimo que deveria ser como se o saleiro na hora de fazer isso. De maneira que cada um poderia ali aproximar uma colherzinha e pôr na sua comida o sal que tivesse. Na mesa toda com velas, candelabos com velas, luzes com velas no alto de teto, na indecisão da luz que vai e que vem, o saleiro brilhava como uma montanha de cristal no meio da mesa. É o reflexo dos ouros. É um saleiro. É um simples saleiro. É ou não é sumamente atraente imaginar um saleiro assim? Uma coisa tão pequena, para um uso tão modesto. Mas é que tudo quanto é o uso do homem, foi feito para ser pensado de um modo magnífico e realizado de um modo magnífico em alguns espécimes. De um modo bom em outros espécimes. De um modo decente em outros. E de um modo indecente pela revolução. Quer dizer, há toda uma grande ação. E mesmo o indecente que a revolução faz, serve o homem. Porque serve o homem para comparar e para detestar. De maneira que até isso serve ao justo. Daí os senhores tiram a conclusão seguinte. Que Deus fez na terra os homens e depois o reino. Como os senhores sabem, animal, a barca do animal no vegetal, a barca do vegetal no mineral. E ele além disso criou uma forma de vida que vale mais do que o homem. E que é a vida sobrenatural da graça. Qual é a ideia que nós podemos ter da vida sobrenatural da graça? Quando a pessoa está muito penetrada pela ação da graça. Quando uma pessoa está muito penetrada pela ação da graça, espraia-se em torno dela uma como que luz, às vezes visível, às vezes invisível. Uma como que ação de presença, às vezes definível e às vezes indefinível. Mas em razão da qual a pessoa parece emitir, parece dar a conhecer algo em si que é superior à própria natureza humana. E isso se nota muito bem quando a gente imagina Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou então quando imagina Nossa Senhora. Quer dizer, se a gente imagina Nossa Senhora andando, por exemplo, por um vale florido com os famosos lindos do campo, é quase impossível não imaginar que à medida em que ela ia passando, pela ação de presença dela, as flores se abriam mais. Ficavam mais brancas, se voltavam discretamente para ela e deitavam um perfume mais intenso. Por que isso? Porque havia nela, em um grau proporcionado à dignidade incomparável dela, havia nela algo de sobre-humano, que às vezes é superior a todas as naturezas, mas atraindo tudo quando era inferior. De maneira que a gente imagina que as flores se voltavam para ela, que quando ela passava os recém-nascidos paravam de chorar e começavam a banar as mãos do grau da mulher. A gente imagina que os cordeiros, símbolos do Cordeiro de Deus, se achegavam a ela e que iam ficando mais brancos e mais alvos à medida em que ela ia se aproximando. A gente imagina que os leões olhavam de repente dulcificados para ela, encantados e mansos, como se fossem, não sei, pássaros, mas depois rugindo ao longo para defendê-la contra um libertário imaginário e com uma força também duplicada, decomplicada. A gente imagina assim um passeio de Nossa Senhora pela Terra Santa. Bem, isto assim, em grau infinitesimalmente menor, porque em relação a Nossa Senhora, tudo é infinitesimal, tudo. As coisas mais belas, maiores que a gente pode imaginar, em relação a elas são infinitesimais. Bem, isto se deu também com incontáveis outros santos. Os senhores conhecem o famoso caso do leão de Gúbio, de São Francisco de Assis. Era um leão terrível e que dava medo a todo mundo. Comia, devorava, pintava caneta. Então pediram a São Francisco de Assis uma providência contra o leão. Ele chamou, chamou, o leão é o lobo. O lobo veio todo docinho. São Francisco deu uma benção e o lobo ficou suado e nunca mais atacou ninguém. Os senhores conhecem também São Francisco Solano, um jesuíte, apóstolo do Paraguai. Quando os índios paraguaios ficavam muito bravios, ele tocava violino e amansava. Era como a bênção de São Francisco. Como seria útil, na nossa época, que os santos se passassem, levantassem as grandes indignações consonantes, como um salário de Pátio, no fim de aberto, no fim de aberto. Mas esta vida sobrenatural da graça, da qual eu falava há pouco, vale mais do que a vida humana, porque ela é uma participação do homem na vida divina. Deus cria a graça. A graça é um dom criado, não faz parte da natureza dele, mas contém uma participação na vida dele. E ele como que enxerta isso no homem. E se o homem corresponde à graça, é o pé da letra como enxerto. A gente põe o enxerto e toda a produção muda. Também tudo quanto o homem faz, como que se diviniza a somação da graça. E a mais alta qualidade que pode haver na terra, é estar exatamente imbuído, correspondendo à ação da graça com toda a intensidade. Tudo está perfeito. Nada se compara à ação da graça. Assim também existe o que a Igreja chama a ordem espiritual e depois o que ela chama a ordem temporal. A ordem espiritual é o que diz respeito ao sobrenatural e a salvação das almas diretamente. Então, é a Igreja Católica com toda a sua movimentação no mundo. A ordem temporal é o que diz respeito à vida terrena, mas que é feita para servir a Igreja e os móveis e a luz que entra e tudo mais que servem para a alimentação, devem ser de tal maneira que o homem também ali veja ou imagem ou semelhança de Igreja. E por esta forma, também na consideração da ordem temporal, ele veja imagem ou semelhança de Igreja. Está bem claro isso ou não? Os senhores imaginem... Eu vi essa cena no mosteiro de São Bento aqui de São Paulo. Eu era novo ainda no movimento católico, eram os bons tempos em que o progressismo ainda não tinha começado e era dia de São Bento. E havia uma tradição pela qual, no dia do fundador da ordem religiosa, os frades ou monges da ordem convidavam um amigo para um almoço, de caráter festivo. Eu entrei, muito curioso, porque eu nunca tinha visto um almoço assim, numa sala de jantar alta, não fiz exagero, dizendo que perto de dois jantares de altura, uma mesa separada e mais alta pelo abade, homem venerável, Dom Domingos de Silos, Schellhorn. Schellhorn é aquele chifre oco que o Paco chama as ovelhas, com uma cruz de ouro bonita, com uma corrente, todo vestido de preto, com um escapulário preto, solidão preto, ametista no dedo, almoçando com distinção. Ao lado dele, um grande historiador paulista, Afonso Toné, que eram os convidados da festa. Mais uma ou duas pessoas graves, se eu não me lembro quem eram. Depois duas mesas longas, com frades, monges da mentira, e alguns meios. Primeiro entramos nós, então, e eu, novato, lá pelo fim da mesa. Bem, entramos nós, depois então entrou a base com os convidados de honra. Coava uma luz bonita através das altas janelas, a mesa posta toda direita, calmo. O abade reza, abençoa a comida, os pães que estão fazendo cabelos, senta-se. E entram alguns irmãos benignitinhos em fila, trazendo pratos monumentais como quantidade, e bastante aceitáveis como qualidade. E começam a servir. Eu achei aquilo muito bonito, muito interessante. Eu senti que aquilo elevava a minha alma, elevava a minha alma a Deus. Mas era um ato temporal. Não era o cântico dos ofícios na igreja. Era um ato temporal, comer. Mas eu levava a minha alma a Deus, todo o refeitório feito para comer. O refeitório é um lugar onde a gente faz a refeição. Bem, quando eu ouço atrás de mim, vinda do alto, uma voz que diz, continuação da história de Cneó Pompeu. Era um frágil, nome do Dominicano, abenetino, que lia do púlpito uma eterna história de Pompeu de Cneó, toda uma história errada lá, uma coisa. Ele via cantando assim, eu estou com a voz desafinada, cantando muito afinadamente. Cantando não, assim, não sabe como eu tentei fazer o tempo inteiro. É uma história que a gente não sabia como tinha começado nem como tinha acabado. E em que ninguém prestava muita atenção, nem ele. Porque a gente via que ele estava prestando muito mais atenção no falar afinado do que no sentido do que ele estava lendo. Bem, mas que ia embalando todo mundo, às vezes, pela narração, a gente deixava prestar atenção no ambiente e eu vi que ele dizia que era uma quadriga que ia passando com um corpete fogoso e com um guerreiro em cima. Pouco mais adiante era uma imperatriz que estava chegando. Ou era sei lá o quê, um magistrado que estava discursando. Era toda um bruxo da história de Pompeu. Bem, depois voltava para a vida cotidiana e ia comendo. E saindo de lá uma ação temporal, material, a alma toda elevada para o mais alto, para Deus, através do temporal, através do material. Isso era propriamente o bom uso que a civilização cristã fazia nos conventos, mas também nas casas particulares, adaptada então à vida de família, das coisas temporais e das coisas materiais. Ora, acontece que uma das características de minha formação de espírito, já que os senhores me perguntam a respeito dela, foi que Nossa Senhora me ajudou muito cedo a perceber, com a facilidade própria do menino, o reflexo de Deus nas coisas temporais e não apenas nas coisas espirituais. Eu via as coisas espirituais e deleitava-me. Eu não era, por exemplo, assim, ultra. Não tinha a tendência, por exemplo, de passar uma vida inteira dentro de uma igreja. Eu teria ficado muito contente e honrado se isso me acontecesse. Mas eu não era assim. Eu ia à igreja, aos domingos, para rezar, ou então quando tinha alguma necessidade de ser enfermada, ou quando passava perto de uma igreja eu entrava, ou quando passava de bom de diante de uma igreja me chamava muito a atenção, eu tomava muito em consideração, analisava muito aquilo, considerava muito, mas não era de muito ir à igreja. Mas quando ia eu deitava as antenas, para usar uma expressão inadequada ainda uma vez, deitava as antenas inteiras para o eclesiástico e sobrenatural, com enorme complacência de minha alma, com enorme atração de minha alma. Não tem dúvida. Mas ao mesmo tempo, nas coisas temporais da vicissuidade material, eu também gostava enormemente de ver quando elas eram corretas, bem ordenadas, e parecia-me ver ali uma superioridade e um atrativo para a minha alma, que depois, mais tarde, com o estudo e a reflexão, eu compreendi que era uma semelhança de Deus. Não sei se está claro esse pensamento ou não. Eu dou exemplos. Eu me lembro que exemplos dá. Eu vou dar exemplos mais recentes. Quando eu fui a Paris, as várias vezes que eu fui a Paris, em quase todas, eu me expendei num hotel chamado Reginat. Esse hotel era um hotel de classe média alta. E todo o andar-terro dele, tanto quanto eu me lembro, todo o andar-terro dele era revestido de lambrilho de carvalho. Esse lambrilho de carvalho, um carvalho de um claro meio dourado, se poderia dizer, discretamente trabalhado, mas muito bonito, e muito bem conservado. O carvalho seca. E para ele não ficar com ar de pergamino velho, é preciso passar não sei que coisa, de vez em quando, ou injetar não sei que coisa, para que aquelas fibras não fiquem, em francês se diz, ratatinê. Não fiquem ratatinê. Preciso passar. Aquilo era mantido rigorosamente bem. Numa sala principal, para entrar nessa sala, a gente subiu um degrau e havia uma escrevaninha magnífica e alguma bombilha de bom padrão. Para o Brasil, alto luxo. Para a França, para Paris, classe média alta. Separada do resto por uma espécie de gravezinha. De maneira que a gente seguia de um lado ou do outro, mas ficava dado a entender que aquela sala mais importante não era para qualquer bico, que não era também para qualquer hóspede. E que alguns hóspedes deviam entender que ele devia ficar no hall, em umas pontonas luta boas que havia, e que outros deviam entender que ele devia ficar no salão principal. O elevador, uma gracinha, se eles fizessem uma bombonière exatamente como aquele elevador, a bombonière saiu em canto. Era toda de carvalho e de cristal. Até o teto era de cristal. Banco, porque o elevador era muito lento, no hotel tinha uns seis ou sete andares, então o banco para as velhas senhoras que quisessem sentar-se. Banquinho, que se levantava, quando tinha muita gente, encostava o banco à parede, assim, se desprendia. No contrário, ia sentado. Um assessorista, que guiava uma manizela velha, do tempo não sei quando, o elevador ia com uma lentidão solene, como que passando revista andar por andar, transparente o elevador. A gente ia vendo o que estava se passando nos vários andares, até chegaram o andar do gente. Lá parava, o ascensorista abria a grade, depois abria a porta e inclinava-se e dizia, voilà, monsieur. Mertin. E se embora, estava feita uma ascensão. Mertin. Mertin. Doutor viele more. Eles sabendo perfeitamente, quem era quem e como devia tratar cada um – atenciosos com todos, mas sabendo dar a cada um que devia. Conforme as horas do dia, a luz que entrava no Hotel Reginal era uma luz diferente, porque as janelas do Hotel Reginal davam para uma espécie de galeria, uma arcada, Rue de Rivoli, que é toda de arcadas de um dos lados. Então, a luz que entra é uma luz meio tamizada, e o reflexo do Carvalho variava de acordo com a ordem de órgãos e a ordem do dia. Como porta de entrada, aquelas portas circulares com batentes de cristal, a gente empurra e se gira. Se gira sobre um capacho e embaixo da porta tem uma vassoura de capacho. Então, limpa o capacho sobretudo que a gente entra. A gente se sente assim num reflexo de cristal enquanto entra. entra aquele hall distinto, aquelas luzes, aquela tranquilidade, hóspedes imóveis, as pessoas que falam batas, apenas se ouve o barulho, os zunzinhos conversam e o elevador que vê-lo para baixo e para cima. É de uma mulher que está mais jovem, está mais perto. Aqui tem um ambiente. É um ambiente também mental, psicológico. Mas esse ambiente psicológico é constituído por dois elementos, pelos objetos materiais que estavam colocados lá, semelhanças de Deus. Porque tudo o que existe é a semelhança de Deus. Modelados pela civilização cristã. Portanto, ainda mais excelente semelhança de Deus do que o mero carvalho. O carvalho trabalhado com inspiração artística católica é mais parecido com Deus do que o carvalho que cresce no campo. Não é claro? O papel da arte é tornar o carvalho mais semelhante a Deus. Fazer aparecer excelências do carvalho que ele não tem quando ele jaz na sua rua de capta. Não é evidência. Então, aquele conjunto de objetos eram semelhanças de Deus. As pessoas que se moviam ali dentro eram imagens de semelhanças de Deus. Porque o homem espiritual lhe parece mais um Deus, uma imagem de Deus, não apenas semelhança a Deus. Então, o rol era uma semelhança de Deus. Os que estavam lá dentro, enquanto próprios de estar ali dentro, podiam ser imagens de Deus. No meio daquelas imagens de semelhança de Deus, temporais. Ali, a minha alma via uma harmonia de caráter superior, que depois, estudando, eu entendi o que era. Era exatamente só por onde aquilo aparece com Deus. Nós não vimos Deus face a face, mas por esses bilhões a gente tem uma ideia do que Deus é e do que Deus não é. Porque Deus não é nada daquilo e é infinitamente superior a tudo aquilo. Entretanto, aquilo tudo, cada coisa a seu modo, espelha a Deus. Então, sentir a finura da sala, sentir a qualidade dos objetos que estão lá, enquanto objetos, enquanto a gente está lá como hóspede, sentir e perceber isto, pode e deve ser feito religiosamente. E isto é verdadeiramente o papel que incumbe, de um modo mais excelente, a uma determinada classe social ou a um determinado tipo de instituições. São as instituições que Pio XII qualificava de instituições aristocráticas. Quando ela é católica, é nas coisas espirituais e temporais, mas especialmente nas coisas temporais, perceber nas coisas excelentes o que elas têm de excelente e saber relacionar isto com Deus. Compreender que são criações de criaturas de Deus e que aquilo, de algum modo, espelha a Deus, degustar aquele excelente, não como quem quer ter um prazer que vai acabar na terra, mas como quem antes vê uma coisa que no céu será plena, inteira, celeste, magnífica. Então, para dar uma imagem muito terra a terra, a pessoa entra naquela porta giratória com cristais. É um bonito modo de entrar. Como será a nossa entrada no céu? Certamente haverá uma porta giratória com cristais. Mas o púlcrum que há em entrar numa porta giratória com cristais, esse púlcrum existirá naquele céu que não tem portas, nem é giratória, nem tem cristais. Portanto, aquilo nos dá uma ideia da coisa. Não sei se está bastante clara a noção ou não. Então, trata-se aí de analisar também as coisas temporais, e nas coisas temporais, quando elas são excelentes, saber ver uma representação particularmente rica, densa e fiel das perfeições de Deus. Deus fez as coisas para isso. Bem, agora acontece, isso é um bloco de ideia. Outro bloco de ideia é o seguinte. Acontece que até o Concílio Vaticano II, a Igreja conservou todos os seus aspectos materiais das igrejas, de culto, etc., etc., um esplendor que os senhores sabem, um esplendor incomparável. Era o centro de toda a ordem, de toda a beleza, de toda a dignidade, não só na doutrina e na moral, mas também nos aspectos materiais das igrejas, do culto, etc., etc. E a Revolução não tinha atacado isso na Igreja de modo de medo de produzir cristalizações. Ela tinha atacado na sociedade temporal. E enquanto a sociedade temporal ia ficando cada vez mais vulgar, mais rélis, ostentando menos as semelhanças com Deus, a sociedade espiritual parecia majestosamente parada nos séculos, mudavam as modas, mudavam os ambientes, mudavam as maneiras, tudo decaía, mas a Igreja parecia fixada na eternidade, imóvel na sua dignidade e sem mudarem nada. O resultado é que eu me lembro, em várias épocas de minha vida, notar a decadência dos costumes da sociedade temporal, dos mobiliários, a decadência dos ambientes, a decadência de tudo continuamente e notar o fixo da Igreja. E perceber que essa sensibilidade que eu tinha para os aspectos temporais me convidava a agir contra a Revolução, especialmente na parte então mais atacada, que era a parte temporal. Então, lutar contra as más modas, contra falta de gosto, contra vulgaridade, contra toda espécie de coisa que há. Lutar com indignação em qualquer classe social onde eu me encontrasse, e eu frequentei toda espécie de classe social, inclusive muito modesta, muito popular. Eu conheci, frequentei, almocei, jantei, eu fiz campanha eleitoral no Norte do Paraná, no Norte do Estado de São Paulo, numa porção de lugares, vi tudo quanto é lugar. Havia exagero em dizer que eu vi tudo quanto é tugúrio, mas cheguei a ver tugúrios. Bem, em todas as partes eu notava faltas de gosto e vulgaridade, como também coisas bonitas e elevadas próprias a cada categoria, que me faziam dizer sim para o que estava bem, vendo ali alguma coisa que vai na orientação de Deus. Bem, assim eu presenciei, eu vi, quero dizer, objetos e coisas magníficas ao longo da minha vida, quer no Brasil, quer na Europa naturalmente, mas objetos e coisas verdadeiramente magníficas. Bem, nunca me foi possível ver uma coisa dessas sem ter, por sentir o reflexo, de sentir ali uma forma peculiar de beleza, que era uma forma muito parecida com a virtude. Notem a situação. A verdadeira beleza é parecida com a santidade. A verdadeira santidade é uma beleza da alma. A beleza da coisa material seria como uma santidade entre aspas, é claro, a beleza da coisa material seria como que é reflexo da santidade da coisa material. E por onde há uma analogia entre beleza e santidade. Por onde o culto católico convém as coisas belas e não convém as coisas hediondas. Exatamente por isso. Bem, e todas as coisas belas que eu tenho visto, Nossa Senhora me deu, obteve de Deus para mim, esse dom. Eu não quero nem um pouco dizer que seja um dom insigne, mas é um dom muito contínuo, muito constante, de em tudo quanto é belo, materialmente, quer na ordem dos seres inanimados, quer das plantas, quer dos animais, perceber aquilo que é excelente e diferenciar daquilo que é digno, mas comum, ou diferenciar daquilo que é apenas o suficiente e apreciar como que é suficiente. Bem, que ideia de Deus isso me dá? A ideia que Deus quis que eu tivesse. É apenas isso. Eu olho, vejo, é lindo e digo, é uma semelhança dEle, como a obra de arte é uma semelhança do artista. Não é verdade que pela obra de arte eu posso conhecê-la algo da artista? Evidência. Então, há um divino artista que tem de modo absoluto e eterno aquilo que eu tenho feito tão bom ali. Esses artistas, para as pessoas, foram criados. Há um artista criado. que é e que pode tudo, tem tudo, é tudo, faz tudo, tem todas as perfeições, etc. E que curou aquilo do nada. O que deu aquilo é para Deus. Para que eu, porque a humanidade, soubesse como é eu. E assim me preparasse para isso. Um exemplo, não sei porquê, me ficou gravadíssimo na memória, é Indenosa. Mas não é Laguna, Indenosa, com os esplendores, tudo isso vai de si. Nós visitando o museu que havia lá, nem me lembro bem que museu é, encontrei, de repente, numa vitrine que estava colocada assim no ângulo de uma parede, um cálice de missa, um pé feito de ágata, de uma só ágata lavrada, de maneira a dar um cálice. Com espessuras diversas, por causa do pé mais grosso do que a pátria de varejo, etc., etc., e transparente em luz diversa. Eu nunca tinha visto que um cálice de pedra, uma pedra transformada em cálice, uma linda pedra com o jogo de luz da hora, no momento, foram uma coisa particular minha. Eu compreendo que um outro não fosse tão sensível a isso e fosse mais sensível, talvez, a coisa mais bonita assim. Isso é muito individual. Mas, por uma coisa particular minha, aquilo me tocou profundamente. Por ser um cálice de missa, certo. Mas é por causa da pedra também. Ó pedra, ó Deus! Não sei se os senhores veem essa ligação. Eu senti outro dia um verdadeiro choque quando me contaram que no Rio Grande do Sul há tantos cristais bonitos, que formam como que esferas ou, enfim, ocas, são ou não esferas, não são ocas. E que, às vezes, os meninos quebram e adentrumetistas, brincam com isso. Eu gostava tanto dos cristais, tudo era pequeno, numa estação de água onde eu e a minha família, eu andava pelo leito da estrada em ferro, na procura daquelas pedras, de pontinhas de cristal, que eu catava e depois trazia um caçote para São Paulo, cada vez que eu ia chegar a esse lugar, para examinar os pincelizinhos, com os pontinhos de que tem esse pincel. Como é que se pode pegar um tesouro desse e quebrar numa brincadeira de menino? E como é que o menino não para de brincar quando ele vê que tem dentro uma lequita? É uma coisa que o mundo quis compreender. Então, os senhores estão vendo, para voltar ao peito de espírito, que uma pessoa pode ter um peitinho de espírito por onde preste muita atenção no concreto, no palpável e no material que tem dentro de si. Mas é uma atenção que é analítica, é uma análise, e é a análise dupla da coisa e de mim, da taça, do cálice de Ágata e do efeito que o cálice de Ágata produziu em mim. Esse efeito que o cálice de Ágata produziu em mim, que o cálice de Ágata é muito do isso e da glória a Deus. Uma das glórias que lhe dá é de ter produzido de uma criatura humana superior a ele a impressão de Deus. E o homem que se violenta com a Ágata dá mais glória a Deus do que a própria Ágata que é com a minha filha de Deus. Não sei se está meio enrolado a frase. Bem, e então olhar para mim e ver-me enquanto consonante com a Ágata, um movimento reto de minha alma, consonando com aquela Ágata, dizer a Deus, quando contemplou essa Ágata depois de criado, que ele também consomeu. Dois seres consonantes com o terceiro, são consonantes com o terceiro. Deus foi consonante com essa Ágata, eu sou consonante com essa Ágata, nesse momento eu sou um pouco consonante com Deus. Isso estabelece uma vinculação, uma vinculação que me faz ter encanto com a Ágata. Então as coisas excelentes a gente, de modo especial, ama. Não sei se está claro isso. Bem, agora, e eu termino com o que eu vou dizer agora, me comprar, às vezes, imaginar o Pão de Açúcar. Se uma pedra pudesse pensar, o que diria ela de encanto, vendo uma planta? Os senhores imaginem, por exemplo, o Pão de Açúcar. Pão de Açúcar, de repente, ter uns 5 minutos de pensamento. E olhando para uma graminha, e vendo a graminha crescer. Ele, o grandioso e eterno paralítico, que nunca se move, que nada move-se, provavelmente até o fim do mundo. É incapaz de crescer, de diminuir, de mover-se. E, de repente, ele percebeu que no dorso dele, numa encosta dele, nasce uma graminha. E eles estremeceram de alegria, pensando, que honra para mim, eu carrego uma graminha. Seria natural? Como seria bonito se uma graminha, de repente, pudesse pensar e olhasse para o Pão de Açúcar. Como eu sou pequena, mas eu vivo, menino e não ruim, vivam as graminhas. Vocês percebem que há, entre um reino da natureza, o reino mineral, e outro reino, o reino vegetal, o rabismo, e que o interior, se pudesse contemplar o interior, o outro, o interior, se pudesse fazer a unha. Desde que não houvesse, eu não sei. Bom, agora vocês imaginem que a graminha pudesse contemplar um animal. E não é a graminha, é a mais bela das rosas, se pudesse pensar sobre essa torana que está prestes a se introduzir dentro da corola dela. Ela disse, eu sou linda, eu sou perfumada, eu sou uma obra prima. Os homens, quando me veem, me colhem, e as damas me osculam. Eles oferecem porque é mais precioso, até para os altares. Eu sou uma homem. Essa torana, se eu me virem João Babá, e depois esmagam porque não gostam que isso. Mas o fato é fato, essa torana se move. Essa torana aceita, eu não sigo. Me cortam, eu não tenho um czynão. Me matam e eu não comer. . Eu sou uma obra-prima, os homens quando me veem me colhem, e as damas me osculam, eles oferecem porque eram mais preciosos, até para os altares, eu sou a roda. Essa taturana, se eles virem, eles o abatam, depois esmagam, porque não gostam que existam, mas um fato é fato, essa taturana se morre, essa taturana sente, eu não sigo. Me cortam, eu não tenho conhecimento, me matam e eu não conheço. E a taturana não sabe, mas conhece, linguagem filosófica bem é, ela conhece que ela está ameaçada. Estou até te falando, pode, pode, e ela conhece o que é contra ela. Agora, como conhecer é mais do que ser belo? Agora, os senhores imaginem que um leão pudesse contemplar uma criança que está aprendendo a rezar as marinhas com a mãe, porque apenas está sendo veia, ele é um bagulho, etc, etc, etc. Dê-se a criancinha, as marinhas, o seu lugar, etc, etc. Bem, é o aperitivo do leão, ele estraçalha aquilo na hora que queira, talvez esteja até família. Mas, se ele pudesse compreender, essa criança entende o que eu estou fazendo no meu, e eu não entendo o que eu estou fazendo no meu, eu não penso, eu não quero, eu sou o jogo das minhas vísceras, que se modem prender em mim e que tocam para frente. A criança vai governar-se, eu não me governo, eu sou o impulso do meu ensino, e apenas nesse relâmpago tem o que eu estou fazendo, ó obra-prima, e assim daria o meu, do nada, da minha inteligência dele. Porque eu veneraria a criança. Vamos mais adiante. Se um pagão pudesse ver de um batizado, um sábio pagão, inteligente, velho, experimentado, pudesse ver de uma criança batizada, a inocência batismal que há lá, e a graça estaria presente, e que uma criança pertence ao corpo místico da Igreja Católica, o Vênus pudesse ver isso e se disparia em admiração. É um grau mais alto de vida. Então, os graus de vida fazem com que cada grau imite a Deus melhor do que o outro. Mas a escala dos graus imita a Deus melhor do que cada escala. O conjunto é ótimo. E é bonito a gente imaginar isso quando vê o panorama. Por exemplo, o mar. O mar é magnífico. Um dos aspectos é por isso. Porque o mar é muito parecido com um interlocutor interessantíssimo, inesgotável e grandioso, que ao mesmo tempo é capaz de ver coisas afáveis, encantadoras, num pontinho qualquer da praia onde encerrassem um caramengo. E, no outro lado, um maraouto que toca no céu. Tem zonas calmas, zonas que rugem, tem tudo dentro de um panorama marítimo e tudo é interessantíssimo. Um interlocutor ideal seria assim. Quando fosse nos contar, por exemplo, o que é a batalha que teve e contasse levantei-me de manhã, que o dia estava esplêndido, a gente veria a beleza do dia. Preparei-me para a batalha com grande ímpeto e a gente veria a beleza da nossa cidade. E lutei! E a gente ouviria os clangores de todas as músicas de guerra da história interessantes. Vale a pena. O mar é uma grande prosa. Ele imita uma grande mente humana. Mas o homem mais imbecil vale mais do que o mar inteiro. De maneira tal, Deus graduou as coisas e fez entre as coisas esses abismos. Por onde a pedra, se conhecesse a planta, sentiria um abismo, que é uma imagem pequena do abismo que vai da criatura para o criador. O abismo da planta para o animal é outra imagem desse abismo. Do animal para o homem, outra imagem desse abismo. Do homem não batizado, porque não é da igreja, para o homem batizado e está em estado de graça. Outro abismo. Bem, esses abismos nos fazem medir o que Deus não é, porque Deus é diferente do que Deus é. E cada coisa nos faz medir o que Deus é. Então, nós já paramos de tudo e dizemos, meu Deus, eu pensei em tudo e li de tudo, como seus vossos. Como eu terá sido vossa mãe e como seus vossos. Agora, esses abismos a seu modo se refletem nas relações entre os homens. A seu modo, porque os homens são todos fundamentalmente e essencialmente iguais. Enquanto a planta, animal e a terra não são essencialmente iguais, os homens são essencialmente iguais. Mas nos seus acidentes ele tem desigualdade profunda. Essa desigualdade, mais uma vez, repete a gente. Então, vamos dizer, uma pessoa, eu e aquele beneditino que eu ouvi falar sobre o Pneu Combeiro. Bem, ele falava com um tom de voz que reproduzia com uma gravidade teutônica, era um alemão, a impassabilidade do século. A gente tinha a impressão do paradema da história. O século de Espírito é um grande óleo. Se eu fosse falar, não falaria assim. Ele, daquele lado, é superior a mim. E eu devo ser ávido de contemplar essa superioridade, porque eu não faço sentir algo, conhecer algo, aprender algo, e nessa superioridade deleitar-me. É mais uma coisa que existe na ordem criada por Deus, porque eu não conheço Deus. E amar que os outros sejam mais do que eu, amar eu mesmo ser mais do que o outro, e amar que os que são mais que eu amem a minha piscinez, e os que são menos que eu, a minha milagreza. Porque a minha cita é o relacionamento, é a criação, espelha, não só a Deus, mas a diferença que é a criação de Deus. Bom, meus caros, vamos ao mesmo. Tchau. 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 Tchau.